Quase quatro meses depois da morte da criança, a Polícia Civil divulgou a conclusão do inquérito que apurava a causa da morte do bebê na nossa creche, no bairro Santa Cruz. O inquérito foi concluído e encaminhado à justiça ainda durante as férias do delegado que presidiu o caso, Marcos Pimenta. O inquérito concluiu que o bebê Pedro Augusto morreu por asfixia, decorrente de desnutrição, pois teria ficado 12 horas sem se alimentar. Duas funcionárias da creche foram indiciadas por homicídio culposo. A Polícia Civil concluiu que houve negligência por parte das berçaristas, que sequer teriam tocado na criança e apenas teriam feito contato visual. De acordo com o inquérito, Pedro Augusto se recuperava de uma pneumonia, não teve força para respirar e a falta de alimento agravou a situação. Segundo o delegado que assumiu o caso, o trabalho da Polícia Civil foi concluído. Agora cabe ao Ministério Público acatar a denúncia contra duas funcionárias da nossa creche, no bairro Santa Cruz. O inquérito já foi encaminhado para o juiz, que vai abrir vista para o Ministério Público. O promotor vai ver se vai denunciar ou não. O Ministério Público é o titular da ação penal. Nossa equipe conversou com a família do bebê Pedro Augusto, mas a mãe não quis gravar a entrevista. Eles moram próximos à nossa creche. Regina dos Anjos não foi informada sobre a conclusão do inquérito. O bebê Pedro Augusto da Silva foi encontrado morto no início da tarde do dia 6 de junho, no berçário da nossa creche, no bairro Santa Cruz. Na época, funcionários do local informaram que tentaram alimentar a criança por volta das 8 horas da manhã, mas Pedro recusou a comer. Um laudo preliminar da médica que atendeu a criança no pronto-socorro, apontou que Pedro estava mais de 10 horas sem se alimentar, o que foi negado pela mãe. O trabalho da Polícia Civil já foi feito. Já foi feito toda a parte que cabia à Polícia Civil. Está nas mãos do promotor.